E aí rapaziada, bora lá viu, eu queria chamar pra cá, muito barulho e respeito, tá ligado, pra meu mano Chega pra cá, VINI-X Gostaria de chamar meu mano também, compra cá, MC Cato Pode puxar alguém, pode puxar essa? Pode, puxar outra, não é uma dúvida Solta o beat VD aí Puxa a mão pra cima, me garota a mão pra cima Aqui soltei VIGERÃO, VIGERÃO, VIGERÃO Assim ó, assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Vem, vem Aqui só tem que trocar a criação do meu olho de casa, abriendo o pé Passando Passando Todos os playboys vêm pra Selândia e voltou sem Julião Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pô, 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 rã Isso é terminal Você sabe que eu tô com rima no pente É, o mundo tá muito louco Tá ligado, mano? Que eu sou consciente É, eu tenho rima no pente Pois eu sou consciente Mano, essa noite tá fria Só que meu freestyle faz ela ficar quente Pô, com a sua rima, a métrica é bolada Você sabe que eu bato no cadu Você é fraco, mano Agora você sabe que eu vou matar tu É, você sabe que a rima é empírica Pode ir pra cristal Eu vou te matar Aí galinha vai pra panela e então calma, parceiro Você sabe eu mato Mano, essa pastura que eu pego Você sabe que eu aceito o prego Mano, esse é o ego que tem Dos MCs Você sabe que agora rima é todo momento Pois não adianta você transformar ela na zero Mano, esse é que é o momento Você sabe que eu faço rima com argumento Eu tenho tudo pra fazer nessa porra Mano, esse é o meu momento Rima sem três Cadu arrasa Sabe, meu velho, que a rima me envasa Como é que é panela, eu sou jogador caro Por causa que eu jogo bem fora de casa Você tá entendendo, calma né mano Que esse cara a rima prepara Na verdade eu sou o cadu Que eu tava surfando Eu tenho bem a onda Que eu tô a prancha Eu não tô de cara Você tá entendendo, filho X, sabe que eu tô na moral Será que desse jeito que você rima Você quer chegar do estadual Acho que não Porque você sabe, nós é comparado Na verdade 028, a mesma quebrada Mas só o que bateu com o resultado E eu garanto que vai ser eu Porque você sabe, eu não sou iniciante Na verdade, meu parceiro O que se for passar vai ser o cadu Por causa que eu não quero ter um mal representante Você tá entendendo? Minha mulher é parceiro Que eu te tiro de chacota Na verdade, mano, calma É que esse aqui foi só o ataque Mas eu trato que eu tenho um topo de resposta Sei que você não gosta Mas se não gostando Eu quero fazer por mim Você tá entendendo que agora Meu parceiro eu tô cortando esse cara Como você foi padachinho Você tá entendendo? É por causa que esse cara Meu parceiro sabe a rima É louca Na verdade eu tô vendo Que não sabe a verdade Da tua boca Tá faltando o ar Mas garanto que aqui não falta rima E eu vou ter que matar Esse cara aqui tá achando Que eleva o clima Você tá entendendo? E é por isso que agora Mano, sabe que eu manto na sessão Sei que a noite aqui tá fria Mas garanto meu parceiro Que ela nunca vai tá mais fria Do que meu coração Que que aconteceu aí, mano? Caralho, viado Tinha tempo ainda, mano Agora a vez do mano Pega nada, pega nada Vem Três, dois, dois, três, dois, três, dois, três Cortei seu tempo Igual meu mano Cê sabe que eu sou cabuloso Cortar o tempo Confesso a história Igual hoje eu corto seu pescoço Mano, vou decolar Cê sabe agora que eu faço meu fim Pega o santizu O santizinho Mano, eu sou espadachinho Eu vou te cortar em oito pedaços Mas eu vou te explicar Eu tenho uma rima louca Que faz pra mente compactar Eu faço a rima louca Cê sabe que é assim É, não é meu fim Porque eu já te corto E eu sou que nem vim Então pega parceiro É tipo um pouco Eu tenho oito camão pra pegar Mano, você é um espadachinho Mas eu vou ter que refutar É, porque eu não sou pop Mano, eu tô no hip hop Mano, eu tenho meu escudo E vai ser logo um dreadlock Mas eu não tenho Então pega essa wave Mano, essa é minha onda Foda-se Essa porra É rap pra descrama Um xixi, um xixi Barulho pra Batalha Como é que é em família Barulho pra Batalha E aí Só quem gosta das imãs de Vini X A minha direita faz barulho Eu bate palma Demorou, favela Quem achou que foi o Cadu Barulho em mão pra cima Tem na favela Tá dando o Cadu Tá ligado Tu quer mão Tu quer alguma coisa Pai, antes de ir pro jurado Tá de boa Jurados 3, 2, 1 Cadu tá lá Muito barulho Pro Vini X Abrazião Que é que monstro Tá ligado Eu sei o que eu acho Feliz Aí eu sei o que eu acho